Fala rapaziada, sou a Brana e a Mariana e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal E hoje vamos fazer um passeio incrível, mano Hoje é o dia de... De eu ir no zoológico De Ani ir no zoológico E eu também, eu e a Dina também, não é? É Hoje nós vamos no zoológico passear, não vamos? Vamos Ver os animais Qual animal que você mais quer ver lá no zoológico? Eu queria ver, eu não lembrei, por causa que fui eu por muito tempo que a gente foi, né? É porque pra quem não sabe, a gente já foi no zoológico uma vez Mas a Lívia é bem mais nova também, ela nem lembra direito dos animais que tem lá E ela mesmo acabou de falar que não lembra direito dos animais que tem lá Então, mano, vamos levar a Lívia de novo no zoológico, mano Querendo ou não, é um passeio pra ela e pra gente também Porque é legal, né, mano? Ver os animais maravilhosos que a gente tem nesse nosso meio Então, mano, sem enrolação, deixa muito like, se inscreve no canal E bora lá ver esses animais agora Rapaziada, é o seguinte Estamos aqui na região do zoológico Mas deixa eu explicar porque a gente ainda não entrou, mano Seguinte Quando a gente chegou lá na porta do zoológico Tinha uma fila quilométrica pra entrar, mano Quilométrica A nossa ideia é esperar essa fila esvaziar um pouquinho E enquanto isso, mano, vim passear aqui, ó Nessa lagoa, tá vendo? Tem uma lagoa aqui na minha cidade, que é essa aqui, ó Que é uma lagoa, inclusive, incrível Eu amo essa lagoa Porque é uma região gostosa, sabe? Uma região gostosa de passear, pra andar, pra fazer as coisas Lívia já tá aqui comigo também, né amor? Sim Inclusive, Lívia Posso te contar um segredo? A gente ainda vai no zoológico, tá? Não fica triste A gente ainda vai no zoológico Mas, aqui, é um zoológico natural Sabe por quê? Porque aqui tem jacaré Sabia nessa água? Eu sei Por causa que o meu pai sabe Mas eu também sei O pai dela sabe que tem Aí ela também sabe Aí ela sabe que tem também Entendeu? Você já viu o jacaré daqui? Não? Nunca viu jacaré que mora aqui? Ele nunca vem aqui, não Vem Já apareceu várias vezes, inclusive, rapaziada Isso que eu tô falando não é nem historinha pra Lívia, não Isso é verdade mesmo Tem um jacaré Um só, não Eu chuto que tem mais de 30 jacarés Dessa lagoa aqui na minha cidade Só pra vocês terem uma ideia A última foto que encontraram do jacaré aqui Tinha, tipo, uns 11, né? Eles contaram uns 11 filhotinhos Nas costas Ou seja, era uma mamãe com 11 filhotinhos nas costas Então, isso foi mês passado Imagina quantos jacarés já não tem Já não procriaram aí dentro, tá ligado? Essa lagoa aqui existe antes de eu nascer, mano Então, vocês têm noção, né, velho? Olha isso Isso aqui parece um pântano, tá ligado? Olha Qual que é a chance de ter um jacaré aqui? Altíssima Altíssima Olha Pelo amor de Deus Mô, tem um lugar ali que eu quero ver se você tem coragem Eu já quero falar que não, porque eu já imagino Lá naquela ponte ali, ó Vocês estão conseguindo ver ali, rapaziada? Alguns pessoas andando de bicicleta e tal Atravessando É tipo uma ponte que tem ali Eu tô conseguindo ver Você viu ali? Você quer tentar ir lá? Você tem coragem? Entendi, entendi Vamos lá? Vamos tentar ir lá? Eu não sei porque eu topo essas coisas com você Ah, meu bem, vamos lá Vai ser legal Bora? Bora Então, vamos Vamos que a gente dá uma passeada Enquanto o zoológico não abre, mano Eu vou lá porque Porque dizem Meu pai e minha mãe Eles costumam andar de bicicleta Aqui Em volta dessa lagoa, entendeu? Praticamente todos os dias Eles dão a volta na lagoa inteira Acho que tem 18km de dar a volta na lagoa, tá ligado? E eles já viram o jacaré Disseram que é ali Disseram que é ali Naquele local Ele costuma aparecer A Natália deve ter escutado Mas eu não quero que a Liga escute, mano Porque tipo assim A chance de aparecer agora É mínima Mas Eu quero ir lá pra ver Porque, mano, eu vim pra ir no zoológico, tá ligado? Então eu quero ir no lugar Que pelo menos pareça um zoológico Enquanto eu espero pra entrar no zoológico Acho que deu pra entender, né? Rapaziada, chegamos aqui E olha essa ave Isso aqui é um gavião, mano Olha como que ele tá procurando Eu acho que tem animal ali, mano Se tem o gavião Que é um predador Olha só, olhando pra baixo Indo devagarzinho, tá vendo? Procurando comida Provavelmente tem peixe ali E se tem peixe ali O que que tem chance de aparecer? Um jacaré ali Exatamente Chegamos aqui na ponte Como que a gente faz pra descer? Ó, tem um lugar ali pra descer Mas a gente pode descer por aqui também, ó Tá vendo? Dá pra descer por aqui e ir pra lá Não é não Aqui, descer por aqui não Ah, se bem que tem água ali, ó Ah, aqui é tipo um negócio de água, ó É, vamos descer pelo lugar normal Melhor, né? Vamos, porque você tem um cara de ideia É, melhor, rapaziada Pra não dar ruim Gente, chegamos Estamos agora Olha só, caminho de terra Aqui, ó Isso aqui é quase um safari, cê sabe, né? Pois é, safari A gente ia pro zoológico Onde os bichos estavam presos Agora a gente tá aqui, ó Onde os bichos estão soltos O Brennan foi atacado por formigas ali Subiu 15 formigas no pé dele É, eu não queria falar disso não Mas realmente Eu pisei no formigueiro ali agora Mas não tem problema Antes delas picarem Eu consegui tirar elas da minha perna Amor, se eu te falar Posso falar? É aqui que o jacaré fica, tá? É aqui Você lembra que eu te falei Que normalmente ele aparece Nesse lugar que parece um riozinho? Olha como é que tem até uma correnteza Vocês estão conseguindo perceber a água andando? É aqui que ele fica, tá? Vamos lá, vem Vem, vem A gente vai pro meio da água ali agora E a água tá brilhante Meu Deus É o quê? A água tá brilhante, foda-se A água tá brilhante Tá brilhando por causa do reflexo do sol, não é? É Meu Deus do céu, rapaziada Eu nunca passei aqui Na minha vida, mano Nunca E olha que eu moro aqui desde quando eu nasci, hein E nunca tinha vindo aqui, mano Porque, tipo Aqui que tiveram os relatos de jacaré aparecendo, tá ligado? Mas, mano, hoje eu Tô pra ir pro zoológico Então eu já tô pronto pra ver o que tiver que ver, entendeu? O que tiver que ver eu vou ver, mano Eu já vi um gavião Para, para tudo, para tudo Olha que lindo esse pássaro Vocês tão conseguindo ver? Olha isso, ele tá muito perto de nós, mano Que lindo Deixa ele procurar a comida dele, mano Aqui é lugar de muitos predadores, amor Você percebeu? Percebi É lugar de muito predador aqui Ah, lá voou Tchau, pássaro Adeus Sabia que eu sei fazer pão jarada? Você sabe fazer o quê? Pão jarada Como é que é? Meu Deus do céu Finge que isso é uma arara, tá, gente? Olha que coisa linda, velho São uns patinhos, tá vendo? Infelizmente, é meio sujo Essa parte, tá vendo? É meio sujo É meio passando um negócio verde aqui Mas, olha lá Mesmo assim, os patinhos O jacaré Aonde? Aonde que o jacaré tá? Aonde? Ele apareceu? Peraí Peraí, meu bem Me explica o que aconteceu Pelo amor de Deus Deixa eu ver Eu quero ver o jacaré Não, meu bem A gente tava vendo o peixinho Ele pegou um peixe ali Peraí, o quê? Fala direito Eu não tô te ouvindo, meu amor Tá Meu Deus do céu, velho Nathalia disse que viu o jacaré, rapaziada Viu o jacaré na frente dela, mano Na frente dela Meu Deus do céu Espera, espera Me explica direito O que aconteceu? O jacaré, meu bem O que eu tô fazendo, velho? Como assim? O que é que ele fez? O jacaré A gente tava olhando o peixe ali E aí o jacaré pegou um peixinho, velho Na frente de vocês? É Não, peraí Eu quero ver ele Eu quero ver onde que ele tá Entrou de novo, amor Não sei Mano, você tá falando sério Ele, tipo, pegou o peixe na frente de vocês e voltou pra água Meu Deus do céu, velho Calma, 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 calma Respira Vamos pro carro Caraca, ele era muito grande Vamos pro carro Vamos pro carro, sério Eu tô começando a achar melhor a gente não ficar aqui Aqui é lugar de muito predador Não é bom a gente ficar andando na orla dessa lagoa aqui Pelo menos não nesse lugar, velho Vamos voltar pro carro, pelo amor de Deus Caraca, eu achei que era tudo tipo assim A gente, se fosse ver, ia ser de longe Eu não sabia que ele vinha aqui na borda e comia Véi, ele tava muito perto Você não tem noção Meu Deus do céu Vamos embora, por favor, que eu tô com muito medo Tá, tá, vamos Então vambora, sério Não é legal a gente ficar aqui Meu Deus do céu, mano Rapaziada, é o seguinte A gente tá andando muito pra chegar no carro Natália já acalmou, né amor? Mais ou menos, né Véi, ele era... Você não tem noção Ele era muito grande, velho Mas você tem certeza que era um jacaré mesmo? Era, amor Eu vi, ai Eu sei que... Ele abriu a boca pra pegar o... Pegou um peixinho pequenininho Ah, meu Deus do céu Se ele pegou um peixe desse tamanhinho É porque ele tá com fome, tá? Não é bom a gente ficar aqui mesmo Rapaziada, vou finalizar esse vídeo por aqui Vou tentar ali ir pro zoológico alívio ainda Ou nem sei se ela vai querer ir pro zoológico Por conta disso que acabou de acontecer Mas enfim Vou ver o que eu faço Mas mano, é isso Deixa o like no vídeo aí Se inscreve no canal Tamo junto E tchau 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 Tchau